o pessoal olha esse mar de suculentas que coisa mais linda temos muitas variedades aqui nessa bancada essa aqui eu vou levar embora vou sair com ela e olha que coisa linda é linda ela né acho que estão dando fermento para suculentas aqui eu estou no paraíso das suculentas pessoal hoje eu vim num lugar incrível que eu gosto muito de visitar e quando eu venho aqui eu não quero mais ir embora não quero mais sair daqui esse lugar maravilhoso que a estufa do meu fornecedor de suculentas e hoje eu vou mostrar para vocês a qualidade das plantas que nós vendemos essa bancada e eu vou mostrar a identificação dessas suculentas para vocês olha essa suculenta gente que que linda ela aparece muito com a chaviana lembra muito a chaviana essa equeveria neon briggs é uma coloração roxa com verde é bem bonita ela olha essa polux monstruosa a gente que coisa mais linda é uma suculenta branquela com bastante pruína uma planta bem diferentona aí quem que gosta de suculentas diferentonas essa que é uma ótima opção ó linda pessoal que gosta de suculentas variegatas eu sou apaixonada a gente temos também que ver a decora sempre vive um calcário equeveria oslo a verdinha também acho linda essa suculenta equeveria aniche parece muito com a pink trumpet né as folhas lembra um pouquinho a pink trumpet pessoal olha essa equeveria também uma delicadeza nas folhas e que verá o avelite gente eu não sei pronunciar o nome certo equeveria goiabinha olha a lindeza dessa suculenta pessoal um mar de equeveria óleo não podemos esquecer de falar da qualidade dessa suculenta gente pessoal que que capricha na hora de produzir olha essa lindeza aqui também gente da família da aloe é uma gastéria eu não sei o nome dela mas ela está lá no catálogo tá vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês o marcelo vai pegar essa grandona repolhuda aqui que a equeveria peregrina olha que coisa linda que tá essa equeveria gente mostra de frente o pessoal marcelo que fantástica suculenta gente essa outra aqui é uma equeveria arige pessoal se não foi equeveria vocês me perdoem eu não lembro o gênero equeveria cupid ela aparece muito com a deb né a graptoveria deb esse aqui é os famosos chifre de alces a coisa mais linda também bastante pruína nas folhas mais aqui é uma equeveria cubic frost e equeveria dusty rose linda essa planta também ó fica bem roxa pessoal que gosta de suculentas coloridas em formato de roseta gente as famosas rosa de pedras essa aqui é uma planta muito linda ó uma cebolinha gente essa aqui é albuca as pirais uma gracinha parece que tem uma mola nas pontas as lindezas das graptoverias lovely rose gente eu acho linda essa suculenta muito fácil propagar por folhas só precisa ter um pouco de paciência aí na hora de produzir equeveria perle olha que linda gente é uma planta muito comum mas eu gosto muito da cor dela muitas pessoas acabam comprando ela por causa da coloração também que dá um contraste bem bonito aí para fazer arranjos e montar um lindo vaso olha essas equeverias beatrice gente que linda também tem as pontinhas cor de rosa e que ver a equeveria e que verá rumbra e bem diferentona esse equeveria xaviana peregrina equeveria gênesis a equeveria carne color pessoal olha que linda suculenta em colônia lá cubanita gente essa aqui já é característica dela formar colônia e ficar linda assim ó pessoal que gosta de colônia essa é uma ótima opção de suculenta para você fazer um arranjo montar um vaso cheio essa daqui eu não lembro o gênero gente mas é uma pen arrol muito linda também a coloração dela as folhas tem uns desenhos que lembra um diamante olha a lindeza dessa suculenta gente o tamanho que está essa que é uma equeveria margarete happy que lindeza gente sou apaixonada por essa suculenta também o pacifiton compactum mais conhecido como planta diamante equeveria pink bubbly gente essa planta ela fica muito colorida no inverno e essas suculentas elas são cultivadas aqui na estufa do produtor né com plástico e eles usam o sombrite só quando o sol está muito intenso e o uso do sombrite aqui é o 30% né então quando tem muita incidência de sol aqui na estufa eles puxam né aquele trilho de sombrite para poder proteger as plantas equeveria dionísio olha que lindeza gente que é uma graptopétalo super bom tá saindo haste floral já as flores dela é muito linda e temos aqui também esse monte de pacifiton doutor cornelius graptoveria fred ives ou fred ives essa daqui gente é uma equeveria zeina ela fica bem grande igual as mudas gigantes só que não dá carâncula uma planta coloridinha graptoveria douglas rotti e as orelhinhas mais desejadas gente crassula hobbit orelha de fiona temos outra crassula aqui gente do ogro mais conhecido aí nos desenhos infantis que é a orelha do shrek olha que coisa linda uma equeveria white prince e olha a gracinha dessa suculenta gente parece que tem uns pelinhos nas folhas que é a equeveria cetosa diminuta a equeveria ceniza e essa variegata que tá bem estressada pessoal com esse inverno que é a albicans variegata olha como ela tá linda essa aqui tá combinando com a minha roupa que é a equeveria silver star essa outra aqui para mim é um palavrão gente a equeveria citifu kumiyama e as suculentas em formato de colônia é sempre muito procurada por todos os colecionadores quem não gostaria né gente de comprar uma planta assim linda com várias cabeças essa aqui é uma graptoveria bascu outra suculenta branquela com muita pruína você que é iniciante no cultivo e não sabe o que é pruína gente a pruína é essa camada protetora que protege as suculentas então não pode tocar nas folhas tá pessoal quando vocês veem que a planta ela tem essa camada de pruína essa daqui é uma equeveria crispeite built a equeveria mensa essa daqui é um espetáculo essa eu não tenho na coleção ainda que é a calanque aurícula vou levar embora essa daqui não ela é serrana outras colônias desejadas essa celeberia olívia gente olha a característica dela várias brotações laterais nessa planta ela dá várias cabeças laterais mas é muito legal que você pode encher seu vaso aí com mais rapidez né com uma dessas dá até para fazer aquelas floreira bonita né com bastante cabeça consegue encher ela bem rápido a equeveria pulidones essa você quase não encontra mais para tudo e mostra essas aqui Marcelo olha essas equeverias carle argentea gente que linda essas plantas todas produzidas do mesmo tamanho o produtor aqui ele capricha na hora de produzir as suas suculentas a equeveria luz da manhã gente a morning light olha que lindeza essa suculenta temos moldas disponíveis no pote 11 a equeveria do ela olha que linda gente a cor dela lembra muito o neon a cor da folha dela olha que coisa linda mostra aqui mais pertinho para o pessoal mostra aqui mais pertinho para o pessoal mostra aqui para o pessoal essa doente a equeveria laguna sanches os paquifiton os paquifiton pedra da lua olha aqui as equeverias venezuelenses essa planta também eu acho ela muito linda a equeveria rainbow temos poucas unidades aqui na mesa para os colecionadores de suculentas temos essa opção da equeveria cancan variegata gente que planta linda aqui menor a versão baby do tamanho de pote 9 podemos dizer equeveria munione san carlos equeveria fantastic quanto tem não sei se é assim que fala mostra aqui para o pessoal Marcelo que linda que está ela está bem estressada a coloração olha agora essa aqui eu vou levar embora vou sair correndo com ela olha que coisa linda essa equeveria pink trumpet olha essas lindezas gente da equeveria baron gold uma mais linda que a outra se fosse para escolher ficaria bem difícil essa aqui é a equeveria e a matomini olha que linda ela fica bem estressada pessoal deixa eu pegar uma bem colorida aqui para mostrar para vocês olha bem estressada agora nesse inverno muito linda também essa escolheria aí uma arvorezinha de porto lacária afro variegata e aí essa aqui eu não sei falar o nome dela colônia de wind off change sei lá gente ela não morde no inglês wind off the charge wind off the charge mostra pessoal Marcelo bem de perto é e aí 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 eu vou voltar aqui ó esse aqui é que velha xirra ó olha que bonita esse aqui é o mar de super bom é vocês estão lindos hein xiuensis meu deus que nome olha que bonito Tamanho de pote 15 já, né? Nem pote 11 Azequeveria subsessi, gente Olha o tamanho dessas suculentas Detalhe, né Bianca? A gente fala pote 11 Mas quando chega para o cliente, ele surpreende Porque a planta é bem maior do que a gente fala Geralmente elas são bem maiores, é Olha essa momoca, Marcelo, que grande Que lindeza Só um detalhe, pessoal Aqui as suculentas, eles regam com a água do poço Então algumas plantas, você vê a diferença no tamanho Eu acredito que a água do poço, ela seja mais eficaz Do que a água na cidade, que tem cloro, né? O cloro, às vezes, impede as plantas de crescerem Que lindo Aí estamos numa parte aqui que é só das suculentas mais raras Aí a gente tem aqui uma Gladys rosa com carâmpula, gente Essas plantas, elas ainda estão passando por processo de enraizamento Só lembrando que agora no inverno, as plantas, elas estão bem lentinhas para enraizarem Olha a suculenta aqui, essa Equeveria Regi Regis Deixa eu ver Equeveria Diamante Reserva Japão Vamos ver aqui Equeveria Virgínia ali Olha que linda que está essa planta Está linda, né? Vamos ver aqui, Marcelo O que temos aqui Carancolata Olha a carancolata Essa também está bonita, hein? Estão dando fermento para as suculentas aqui São bem grandes Verrugas Equeveria Verrugas Equeveria Nubilon, gente Que nome mais estranho, né? Mas é linda Olha o pessoal que gosta de suculenta com carâmpula Mostra mais de pertinho para o pessoal, Marcelo Vamos ver a Equeveria Bumps Essa está derrugando Essa está muito linda, olha Está sem raízes ainda Essa é a Dragona Essa está divina, hein? Está maravilhosa Deixa eu ver essa daqui Outra Dragona Olha como ela fica, gente Ela cresce Fica bem grandona, olha Coisa linda Equeveria Reindrops Equeveria Lemon Rose Com carâmpulas Equeveria Camel Que bonita Está uma árvorezinha Essa outra aqui É fantástica Olha que linda Essa é fantástica mesmo Essa é linda demais Bonita E as linguarudas Equeveria língua, gente Olha que linda essa planta Muito fácil Propagação também Para a decapitação Pessoal, esse foi o vídeo Na estufa do meu fornecedor Estou voltando com algumas suculentas Para casa Não são minhas São de alguns clientes E eu peço para vocês Se vocês gostaram desse vídeo De identificação de suculentas E quiser estar adquirindo Essas lindas suculentas Que eu mostrei nesse vídeo Para vocês Eu vou deixar mais uma vez Aqui falado Que o link vai estar Aqui na descrição Desse vídeo, tá? Deixa seu comentário Aqui embaixo Que eu vou adorar ler Tá bom? O que você achou desse vídeo?